Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Notícia. A avaliação positiva do governo do presidente Lula do PT sobe de 33% para 37% segundo o IPEC. O IPEC ouviu 2 mil eleitores em 129 cidades brasileiras. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 4 e 8 de julho. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. E você, como avalia o governo do presidente Lula do PT? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.